Bom dia, gente! Sejam todos bem-vindos no canal De Manhã Bem Cedo. Bom dia! Nós vamos agora fazer um trabalho corporal maravilhoso com vocês. Abdominais em pé com pau de vassoura. Você vai perder barriga em sete dias, porque ele perdeu pra meu espanto. Vambora? Venha comigo. Respira. Enche o peito de ar. Solta o ar. Prepare o seu corpo pra iniciar um treino maravilhoso. Matador, gente! Com o abdominal em pé. Respira devagar. Você puxa. Se você não conseguir, você passa um braço depois do outro. Isso vai alongar os seus membros superiores e a sua barriga. Isso! Devagar, ó. Enche o peito de ar. Só eu não consigo passar. Flexiona o braço. Expira. Solta o ar. De novo. Expira. Expira. Aê! Agora, segura o pau de vassoura. Solta. Solta. Dá uma balançada. Solta o corpo. Aê! Puxa essa perna. Isso! Encontra o calcanhar no bumbum, viu gente? Puxa essa perna. A gente... Puxa a outra. Encosta no bumbum. Deu! Muito bem, primeiro exercício Você vai subir o pau de vassoura Colocar ele aqui nas suas costas e prender Prenda o abdômen pra dentro Contrai o abdômen Aí Isso, puxou pra dentro? Agora você vai virar Isso, seu ombro pra direita e pra esquerda Sem mexer o quadril Tá? Ó, é esse o movimento Você vai fazer o mais rápido que você puder Vai trabalhar muito A sua barriga A parte da frente, ó Toda essa parte Oblíquio abdominal, tudo Você vai fazer um minuto, tá? Vamos lá? Começou Inspira pelo nariz Expira pela boca Faça bem forte, Gil Mauro Fixa o quadril Você também, gente Fixa bem o quadril Força Segura o quadril Força na perna Deixa a perna durinha Que o quadril fica no lugar Contra o abdômen Respira 10 segundos Belezinha O próximo Aqui, ó O que vai ser? Você estica bem o pau de vassoura Isso Lá em cima é quando você subir o braço Aí você vem pra frente E contrai o seu abdômen E volta Aí você vai do lado Joelho pra fora Contrai E volta Um minuto Preparou? Vamos ao exercício Começou Solta o ar Inspira Isso Você precisa Contrair bem o seu abdômen Você vai contrair Aqui Ó E na lateral Percebe? Olha só o trabalho Dá Se você fizer direitinho Você perde Em sete dias Vamos lá O Mauro perdeu Então Pra meu espanto, gente Então Você também vai conseguir Vamos lá Capricha Tá indo bem Solta o ar Solta Inspira Solta Inspira A respiração Também é muito importante Estenda bem o seu braço Quando ele estiver Lá em cima Vai cansar, gente Respira Dez segundos Maravilha O outro lado Não se esqueça De estender Bem os seus braços Ok? Atenção Começou Solta o ar A contração Abdominal Eu quero que você Capriche Quando você Contrai o abdômen Ó Você encurta Quando você volta Você alonga Então você vai fazer Esse trabalho aqui O tempo todo Ok? Vamos lá Estende o braço Mauro Aê Estica mais Capricha, gente Olha a posição do braço Se você caprichar Você consegue perder Em sete dias Mas É preciso Fazer o exercício Na intensidade Que o movimento Pede Ok? Estica o braço Mauro Eu estou observando Que o braço dele Está dobrando Se eu tiver Isso Fica atento Ou atenta As minhas orientações Isso é muito importante Vamos lá Respira Dez segundos O próximo Eu vou pedir Para você Pegar o seu colchão Ou a sua toalha Nós vamos usar o chão Mas se você não quiser Você pode fazer Em cima da sua cama Tá? Você vai conseguir Fazer esse exercício Vem comigo Deitou Perna flexionada Segurou o pau Estenda essa perna Isso Você vai cruzar E quando você cruzar Você vai tirar o ombro do chão Aproximar o pau de vassoura Do joelho E vai voltar Volta o ombro E volta a perna Tá? 40 segundos Vamos lá? Começou Sobe E vai Sobe E Faça a contração abdominal Aquela que eu mostrei Para você Em pé Ó Isso E ao mesmo tempo Você mantém Essa perna aqui Isso Estendida E sustenta Essa perna Olha Tá? Então ela fica Suspenso Você apoia E aproxima Faz a contração E depois você Sustenta A perna Isso Se você achar Muito difícil Ó Faça isso aqui Ó Se estiver fazendo força No pescoço Faça só Aproximação E do bastão Com a cruzada de perna Tá? Aproveita para descansar 5 segundos Só Porque é só para trocar de perna A outra Muito bem Bastão aqui Vai subir Cruzar E voltar Cruzar Tirar o ombro do chão E voltar Vamos nessa gente 40 segundos Atenção Começou Solta o ar Inspira Solta Inspira Solta Inspira Solta Isso Solta Inspira Solta Mantenha a perna Na linha do joelho Da perna que tá Flexionada Essa é a altura Da sua perna Faça força No abdômen Gente Vai Isso Aproxima O par de vassoura E volta Deu Respira 10 segundos Agora O próximo é aqui Segura o pau de vassoura Tenta ficar com o braço bem estendido Gente Isso é importante O que você vai fazer Olha só Contrai Estende Contrai Estende Do lado E do outro Toda vez que você voltar Estende bem O pau de vassoura Aqui atrás Tá Maravilha Um minuto Começou Inspira Solta o ar Solta 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 Cada vez que você sobe o joelho Desce o pau de vassoura Você contrai Muito O seu abdômen E é um exercício em pé Que você consegue fazer E gosta Isso não dispensa Os exercícios no chão Tá gente Nós vamos fazer mais um No chão Você quer perder a barriga? Quer derreter aquela gordura? Então Tem que fazer tudinho Esse treino Inteirinho Depois de sete dias Você vai me escrever Aqui nos comentários E vai contar O que aconteceu Vira Sobe Vira Sobe Vira Aê Deu Respira Dez segundos Próximo Bem parecido com esse Só que com uma dificuldade Diferente Então olha Estenda bem o pau de vassoura Suba A perna estendida Do lado E do outro O máximo que você conseguir Tá Atenção Começou Quarenta segundos Ó Solta o ar Inspira Solta Inspira Contrai o abdômen Volta Contrai Volta Contrai Sentiu Contrai Isso Vamos lá Sobe Volta Sobe Volta Sobe Abaixa o bastão Faz a contração Isso Vamos lá Gente Vamos perder a barriga Eita Maravilha E endireitar Sua postura Porque cada vez Que você sobe O bração Você Esteja Uma escuratura Abdominal Trabalha Braços E arruma Postura Sabia Dez segundos Muito bem Segura o pau de vassoura Na altura do teu peito Puxa E contrai o abdômen Vai tudo pra lá Vira Gira o tronco Tudo pra cá E puxa a outra perna Um Dois Isso Um Dois Três Aí Um Cada vez que você puxar a perna Você vai Contrair Esse abdômen Bastante Forte Tá bom Vamos lá Um minuto Respira Já deu meu joinha Aqui embaixo Dá meu joinha Pra você não esquecer Assim mais pessoas Conseguem receber Esse vídeo Que eu sei que vai dar Muito resultado Vamos lá Um minuto Começou Um Dois Três 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 Continue Viu O trabalho de tronco Que você faz Maravilhoso Imagina o resultado Imagina o resultado Disso Se você fizer Todos os dias Continue Eu preciso que você Não esqueça De estender O seu braço E contrair Essa barriga Isso Mauro Agora Vai Um Aê Contrair bem Isso Não se esqueça Puxa Puxa do lado Vai 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 Olha o tronco E vai E gira Respira Dez Segundos Gente Esse É Maravilhoso Você Vai Conseguir Fazer Porque Eu vou te dar Duas opções Eu vou dar A primeira Opção Você Pega A tua Toalha Teu Colchonete Isso E faz A prancha Com o pé Cruzado E apoio De joelho Eu preciso Que você Contraia Muito Seu abdômen Vamos Supor Que você Esteja No começo Você Vai Subir E descer O bastão Tá Contraindo Muito O seu Abdômen Você Vai Fazer Trinta Segundos Aqui Vai Trocar Rapidamente E vai Fazer Trinta Segundos Com Outro Braço Com Dentro Bem Segundo Segunda Opção O grau De dificuldade É muito Maior Mas É muito Mais Potente O resultado É melhor Mas Só se você Conseguir Fazer Mauro Demonstra Para mim Fez A Prancha Você Vai Estar Na Prancha Isso Com Adome Contraído Você Vai Apoiar O bastão Estender Ele Para Cima Com Braço Esticado E Voltar E Apoiar O braço As Mãos Fechadas Apoia Aqui Você Escolhe Tá Bom Vamos Começar Se Você Quiser Você Pode Apoiar O pé Ó E Fazer Aqui Se Você Não Conseguir Apoie O joelho Tá 30 Segundos Atenção Começou Eu Vou Fazer Com Apoio De Pé Contra Abdomen Viu Gente Não Se Esqueça Que Você Pode Apoiar O Joelho E Fazer O Exercício Aqui Se Você Achar Que Tá Muito Forte Os 30 Segundos De Prancha Você Apóia O Joelho Deu O Outro Lado Muito Bem Mudou De lado Vou Dar 5 Segundos Pra Você Passou Bastão Pro Outro Lado Cruzou A Perna Ou Não Você Escolhe Começou Se Você Fizer Na Prancha Contraia Esse Abdomen 30 Segundos Assou Tá Muito Apóia O Joelho E Continua Respira 10 Segundos Gente O Próximo Vai ser Compensação Quando a gente Trabalha Muito A Musculatura Do Abdomen Você Tem Que Compensar Trabalhando As Cortas Pra Ficar Com Musculatura Equilibrada Vamos Deixar Redondinho Esse Treino Então Estenda Os Seus Braços Segura O Pau De Vassoura Lá Na Frente Isso Sobe Desce Coloca O Pau De Vassoura No Chão Sobe E Desce Vamos Lá Um Minuto Começou É Pouquinho Que você Vai Subir Viu Gente Pra Trabalhar Musculatura Das Costas Cabeça Reta Olhos Olhando Pro Chão Você Você Sentir Seu Glúteo Ativar Também Tá Na Subida Você Vai Ativar Um Pouquinho A Musculatura Do Glúteo O Que é Muito Bom Né Gente Ó Pegou E Já Sobe Pegou Aê Você Vai Sentir O Trabalho Viu É Matador Esse Treino Respira Dez Segundos Você Conseguiu Parabéns Se foi fácil O treino Repita o treino Faça mais uma vez E depois você me conta Aqui nos comentários Como é que foi O seu resultado Depois de sete dias Porque eu vou Querer Saber Gente Compartilhe com mais pessoas Dê oportunidade Para as pessoas Também conseguirem Um resultado Muito bom Né Beijo grande Até o próximo vídeo